Tanto não vibrou hoje, nem uma vez. Toninho! Helena não vai na Aras, Toninho fica sozinho. Caneco. Essa não! Essa não! O melhor futebol do mundo no 13! Brilhou uma estrela que não tem tamanho pra esse Caneco, Chico. Não há dúvida nenhuma, e os jogadores vão, do Santos vão pra cima, do jogador Caneco. Cumprimentar pela linda jogada no gol feito por Toninho, no lançamento de bola de Caneco. Levantando no lance lindo, lindo do ponteiro direito da equipe Santista.